Eu sou Carlão, raio vermelho, e não é você que vai causar minha derrota Eu sou mais do que você aguenta, e tudo em mim tá me dizendo arrebenta As suas regras não se aplicam a mim, e suas armas tão brilhantes não vão me deter Vamos lá, eu e você, eu contrai você, pra valer Não tá vendo que eu sou uma força, minha força permanece inestável Você diz que me odeia desse jeito, mas tá bravo porque é inferior Você não vai impedir tudo que eu a conquistei, eu vou ficar para sempre aqui Se me derreter logo eu tô de volta, pra ter duas vezes a sua força Eu sou feito de coragem, de coragem, de coragem Mais forte que você De coragem De coragem De coragem Este sou eu, esta quem eu sou Se acha que pode me encarar, então pense de novo Sou um sentimento, que jamais vai acabar E equestre meus amigos, você não vai machucar Vai em frente porque eu sou uma força, minha força permanece inestável Você acha que não precisa ter medo, mas te mostrarei do que eu sou feito Eu sou muito mais uma miséria, uma pedra, tudo que ela era eu também sou Sou uma fúria, sou uma paciência, eu sou uma honra Eu sou feito de coragem, de coragem, de coragem Mais forte que você De coragem De coragem De coragem De coragem Mais forte que você De coragem De coragem De coragem Mais forte que você